Oi, meu nome é Bianca, eu fiz 34 anos nesse curso, tive a oportunidade de fazer aniversário durante o curso, foi uma benção. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pedagoga, e eu queria deixar aqui a minha gratidão, porque embora eu emagreci só dois quilinhos, mas o peso que eu tirei de mim não foram os quilos que estavam no meu corpo, mas eu acho que eram os quilos que estavam a mais na minha alma. Eu cheguei aqui muito ansiosa, pesada, com um histórico de síndrome do pânico, e eu vi que isso é uma ilusão, e o Padrinho Gideon, toda essa família, nos conduziu tão divinamente, os seres espirituais que aqui se encontram também, eu pude presenciar isso, que são realmente divinos, maravilhosos, e eles foram nos conduzindo tranquilamente. E, bom, gratidão eterna, assim, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivenciei. Hoje eu descobri não só ser alegre nesse curso, mas eu descobri o que é ser feliz, o que é estar em paz consigo mesmo e com os seres, com todos os seres. Obrigada. Eu convido a todos, então, que venham participar, venham fazer o curso do Viver de Luz, consorciado com o simbiotismo, porque é maravilhoso, é gratificante. Venham porque vale a pena.